Tem flash isso aí. Ó, vou dar dano nela, vou dar dano nela. O TF pode ultar reto o bot, viu? Nice. Please, help! Tá aqui, tá no mid. Tá no mid. Mas tem flash essa jeans aí, o... Eu tô resetando, velho. Eu não consigo ir não, vocês matam. Cuidado com o TF ultando, ele vai ultar. Ele pode vir em mim, ele me mata, né? Caralho, moleque! Nice visual! Caralho! Vai flash dele, velho. O Olaf vai pegar escanto de...